Ah, que bom que eu te encontrei aqui. Eu não tava mesmo afim de entrar na sua casa. O que você quer, Regina? Eu só vim te avisar que dessa vez você não vai tirar o Paulo de mim. Porque ele é meu noivo e a gente vai se casar. Não precisa ficar me ameaçando. Eu e o Paulo não temos mais nada e nem vamos ter. Você acha que eu sou burra, garota? Eu conheço muito bem as suas táticas. Você se faz de nocente? Pra depois enfeitiçar o Paulo. Pense o que você quiser. Eu não vou deixar você roubar o Paulo de mim como a sua mãe fez com o marido da minha tia. Você é uma vagabunda igualzinha a sua mãe. É como dizem, né? Tal mãe, tal filha. Pelo jeito você ainda não entendeu que da minha mãe ninguém fala desse jeito. Isso é pra você continuar com a sua boca bem fechada, viu? Não dá pra você pagar. Não dá pra você chegar. Obrigado.